Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos abrir bastante packs do vídeo de hoje. Eu vou começar trocando aqui, ponto de cesta por impulso em busca de pelo menos mais alguns ovos dourados. Depois eu abri aqui todos os ovos dourados em busca de um brejo dourado, se for aí talvez venha a cartinha Elite também, vamos resgatar impulso, o quanto vai ser bem importante. E por mais que essa semana aqui foi bem fraca em relação a SDS, eu vou abrir aqui pelo menos 4 packs em busca de algumas cartinhas para usar em SBC ou mesmo para vender. Vender não vai dar muito certo não, ou vai ser XP ou vai ser para usar em SBC. Eu vou abrir 4 packs aqui e vamos finalizar o vídeo aqui abrindo esse pack aqui de R$18,90 em busca do Eggsten, over 100 tem uma cartinha monstruosa, porém a chance é muito pequena. E quero agradecer aos inscritos do canal que me procuraram no Whatsapp lá e falaram assim, bosta, me ajudaram no duelo de ataques, na turnê de Zidane, um contra um, que graças a vocês que pagaram por fazer algumas missões, eu vou conseguir pegar esse pack aqui, peguei passo estrela, então valeu mesmo. E a última coisa é que vocês bateram a meta de likes no último vídeo que eu postei aqui no canal que foi review de Savit e amanhã então vai ter o primeiro episódio da série do zero, onde obviamente começarei uma conta nova do zero. Então aguardem, deixem o like aí já, se inscrevam no canal e vamos começar abrindo um pack de impulso. Como eu tenho aqui 220 pontos, eu vou abrir basicamente 11 packs desse aqui, né? Vamos pegar 11 packs vezes 100 impulsos cada vez. pegar 1100 impulsos, pode ajudar bastante para os próximos EPs no lado do boss, né? Que em breve vai ter inclusive episódio novo, mas vamos aqui dar um avançado no vídeo e resgatar mais rapidão. Nossa, eu não sei o que tá pior, né? Tipo, eu não pegar nenhum ovo, já abri aqui quase todos os packs, não peguei nenhum ovo, ou se tá pior a lentidão, né? Pra, por acaso, abrir o pack, velho. Olha a demora que tá pra abrir o pack. Esse aqui foi até mais rápido, mas os outros, pelo amor de Deus. Falta dois packs aqui, né? Em relação ao impulso, tô um pouquinho atrasado sim, porém, já tenho quase 7 impulsos pra ocupar, mas tô guardando isso aí pra um EP futuro no lado do boss, né? Então, pautinho em cover maior. Porém, mano, tô sem pressa atualmente, beleza? E abriu o último pack aqui e, como podemos ver, não veio nenhum ovo, cara. Nenhum ovo. Já mostrou que a sorte do boss no vídeo de hoje já tá abalada, firmeza? Já tá abalada já. Porém, agora, eu vou lá testar minha sorte um pouquinho, né? Na verdade, vou tentar gastar o máximo de azar que der em packs que não são importantes e tentar gastar a sorte por último em packs mais importantes. Tá? Vamos ver aqui agora o SDS, ver se pegamos alguma coisinha interessante, firmeza? Só não quero gastar a sorte aqui. Pegar tudo o ouro aqui e me dar o over 101 que tá feliz já. Quem vê pensa que é assim, né, gata? Vamos abrir aqui o primeiro pack. Ó, já veio o primeiro pack e veio tudo overboss e daí um 79. Como já era de se esperar, né? O segundo tem que vir tudo overboss também, porque a sorte tem que vir no pack de 101 ou pegar um... Nossa, pegar um bilhete dourado, bicho, eu vou sair pelado na rua. Eu sei que é quase impossível. Ó, mais um ouro, já era de esperar. Eu sei que é quase impossível... Nossa senhora, começa a gravar, começa a dar uma rotação. Você aí é quase impossível pegar um ovo dourado, um bilhete dourado, né? Pegar o ovo dourado e só pintar o mar e falar bosta, bosta. Falar de falar bosta, bosta. Enfim, ó, mais um ouro. Ó, peguei três ouro. No pack lá de impulso, não peguei nenhum ovo dourado. Jesus amado. Um 8-2, um goleiro, né? É, ruim, porém, menos ruim. Agora, vamos lá no ovo dourado, ver se pegamos cartinha elite. Se por acaso pegamos só impulso, só coins mesmo, né? Porque tá faltando coins aqui pra gente. Vamos lá, abrir aqui o primeiro pack, ver o que vem. E vem impulso. Não vou reclamar, não. Impulso é bom. Porém, meio pouco, eu acho. Vamos para o segundo. Impulso, mais uma vez. XP, já é interessante. XPzinho, ó. 75 cartes de XP. É muito bom. Ajudando um pouquinho aqui, né? Pros futuros projetos, né? Que em breve tem que upar icons, né, galera? Em breve upar icons pro nesta chegar. E não vejo a hora também de, por acaso, renovar logo os icons, hein? Nossa, velho. Mano, eu não sei se é melhor, se é pior. Vim um rolo do fenômeno agora ou vim mês que vem, cara. Porque se vir um rolo do fenômeno, não vou sossegar, velho. Eu vou ter que pegar ele. Aí vai atrasar meu projeto do nesta. Vamos esperar, vai, bosta. Tem uma semana pra esperar aí, ver qual é o que vai vir. Hoje no impulso, eu tô aqui, tô, hein? Em breve de que no canal resgatando mais dois icons, negado. É que eu tô com preguiça de fazer o SBC. Mas se eu fizer o SBC, eu acho, tipo, um, dois SBC, eu já resgato mais dois icons aqui. Então, em breve de que no canal resgatando mais dois icons. Lembrando que eu já resgatei três, hein? Tô com seis icons. Os meses que vem, se eu pegar mais quatro icons, vem nesta já, se por acaso eu consegui o pato do mundo, hein? É, bichão. Nem jogador eu não peguei. Eu queria pegar pelo menos um pack aqui, que viesse dez ouro, né? Mas nem isso veio, né? Às vezes vem um elitezinho no meio, já dá algumas coins. Porém, velho, vai ser só impulso mesmo hoje. Cem mil coins, zoado. Zoado não, é bom, mas queria bilhete, né, bosta? Mais impulso, veio bastante dessa vez aqui. E agora o último pack, obviamente, não veio um bilhete dourado, que eu nem contava com isso, tá ligado? Quem pensa em contê com isso aí, nem contei com isso. Nem contei. Só fui abrir aqui em busca de coins, XP ou impulso mesmo. Veio realmente mais impulso, então tá bom. Bilhete dourado já era esperado, que não viria. Eu queria pegar os dois jogadores, pelo menos, né? Tipo, aí não viria nenhum jogador, fazer o quê? Vamos entrar pra seita, que dói menos. Agora, né, vamos abrir agora o último packzinho do vídeo de hoje, que vai ser o pack que vocês puderam pra mim, né, graças ao serviço que eu prestei. Então, vamos pegar aqui esse pack 1890. Lembrando que, assim, se for só o jogador, cara, é muita pequena chance de pegar ele, firmeza? É muito pequena chance. Então, eu tô mais aqui pelo fragmento comum, que vai me ajudar mais, né? Claro que pegar os jogadores ia ser perfeito, porém, é quase certeza que não vem. Vamos colocar aqui, ó, só pra vocês verem rapidão aqui. Só colocar a digital e fica pronto dois segundos, né? Ó, demorou pra caramba abrir o speczinho, mas pra processar uma compra, ó, é rápido, né? Cê é rápido, né? Ih, é um rato. Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa. Nossa, agora eu fui humilhado com essa zoeira sua, hein? Vou até fechar o olhinho aqui agora, só pra criar expectativa a mais, né? Geralmente não vem nada não, bicho. Geralmente não vem nada não. Abre tudo de uma vez. É, como já ia te esperar, veio só os tokens comum aqui. Então, em breve no canal vai ter vídeo upando mais class do time, tá? Como eu peguei esses vinos aí, eu peguei impulso pra caramba. Peguei realmente muito impulso mesmo. É, então, deixa eu voltar na tela do impulso. Ó, como podem ver aqui, ó, tem impulso pra papacaramba, porém, vou deixar aqui pra depois, pra gravar enquanto eu upo os impulsos. No evento de passe, tem que jogar aqui hoje, né? Tem que fazer as coisinhas tarefas aqui hoje, porém, na abinha do Ovo Azul aqui, já tô bem adiantado, né? Tô mais ou menos aqui já, porém, pra pegar os últimos aqui são os mais difíceis, né? Cada um é 500 pontos, porém, porém, de novo, vai ajudar alguma coisa. Vai ajudar alguma coisa. Rodrigão, vem. Agora, se por acaso eu vou colocar ele no time ou não, vai ser outra questão, hein? Mas a cartinha em 7 tá bom, viu? Então não tem que ver em game depois se ele é realmente bom ou não. Ah, mano, nem ia fazer isso aqui não, mas tamo aqui já, né? Eu nem ia fazer isso aqui não, mas até esse packzinho aqui aumenta um pouquinho a chance pegar ele com um joia aqui e que se dane, né? Porque vai que, vai que né, né? 150 impulso aqui a mais pro time e vai que né, né? Vai que né, né? Vai que né, né? Bom, a gente cria uma esperança às vezes, uma esperança que vai acontecer alguma coisa e não acontece, mas a gente tentou pelo menos, mano. Importante tentar. Não tem gente cagada aí que abre pack de CR7 made vem, abre de Lewandowski vem, porém a gente não é aquele que dá sorte não. Eu poderia ter, né? Eu até conseguiria gastar aqui, mano, é muito pouca chance, viu? 3% de chance é muito pouco. Tem que ter realmente um bumbum virado pra lua. Eu não vou gastar minhas joias mais aqui não. Tinha minhas joias juntadinhas aqui. Se bem, ó, que se liberasse ter aqui, pegava já um suarezinho, porém nem tenho joias e não estou disposto a gastar FF pra isso não. Nem lascando mesmo. Então é isso, negada. Valeu que eu vi... Então é isso aí, negada. Valeu que eu vi... É daqui pra pior mesmo, meu irmão. Então é isso aí, negada. Valeu quem viu o vídeo ter aqui. Se inscrevam aí no canal, deixem um like e comentem. Se abriu o pack de bilhete, abriu o pack de Páscoa ou por acaso esse packzinho aqui, tirou uma coisa boa no SDS, tirou uma coisa boa também? Se tirou uma coisa boa, coloca aí nos comentários. Como sempre, eu sempre leio todos os comentários aqui do canal, tá? Pra ver o feedback de vocês. E amanhã, então, iniciaremos a série começando uma contita do zero, tá? E pra quem pensa aí, nossa, vai ficar conta do zero, vai ser chato, mano. Vai ser bem express, sabe? Com bastante dica pra iniciante. Não vou ficar jogando campanha enquanto eu gravo não, tá? Vai ser com bastante dicas mesmo. Vai ser bem legal, tá? Aguarde, né? Fica legal. Confie no boss. E é isso. Valeu que eu vi o vídeo ter aqui. Se inscrevam aí no canal. Estamos ontem, dois anos de canal. Muito feliz mesmo. Valeu que eu vi até aqui o vídeo. E é isso. Falou, valeu, fui. E é nóis. E aí